E aí pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Tô chegando na San Diego Comic Con, um sonho realizado, né? Aonde? Aqui? É não, hein? É aqui em Timbaúba. Cara, tirou meu gosto. Mas por isso não, vou visitar assim mesmo. Então faz o quê? Vem aqui, ó, Biblioteca Municipal de Timbaúba, você que tá aqui pertinho, pro primeiro encontro de cultura pop da biblioteca. É, cara, sabe o que é que dá pra você perceber? É que você não precisa de um evento muito grande pra você juntar quem gosta, né? De nerds, de coisas da cultura pop, de cosplay, de K-pop, de card games, de um monte de coisa, de RPG, de desenho e tudo mais. Tá acontecendo aqui, ó. Deixa eu tentar virar a câmera pra mostrar aqui pra vocês. Olha aqui a idealizadora de tudo, Heloísa. Helo, enquanto o 4G tá pegando, fala aí um pouquinho do que tá sendo o evento, fala o que vai ter hoje, o que vai ter amanhã e o que vai ter domingo, vai. Hoje o nosso evento começou às 2 da tarde, tá aqui, graças a Deus, cheio. Começou com a apresentação, a exposição dos mangás. Tem aqui a mesa. É, eu vou mostrar, vou mostrar, vou mostrar, mas fale logo. A mesa de desenhos. Tem aqui o Magic, que os meninos estavam jogando. Já passou MV. Aqui tá, o pessoal tá vendo, vai falando. Já passou MV, já passou também os animes e venham, venham participar, tá muito bacana o evento. E tudo continua amanhã, agora fala aí uma coisa, gratuito, né? Gratuito, não paga nada, pró de vinho. Outra coisa, de que horas a que horas hoje? Hoje a gente iniciou às 14 horas e não tem hora pra terminar. E amanhã? Amanhã a gente inicia às 8 horas e também não tem hora pra acabar. Domingo? Domingo sim, já é domingo. 8 horas e também sem hora pra acabar, é o dia todo. Então agora deixa eu mostrar aqui a exposição de quadrinhos do Evinho, que eu creio que tá tudo à venda, porque o Evinho toma conta do Sebo aqui, ó. Ó o Evinho aqui, ó o Evinho aqui. Evinho, eu dei uma palavrinha aqui pra o pessoal que está em casa, estamos ao vivo nessa live. Essa loucura que eu estou fazendo aqui agora com 4G. Isso é do seu Sebo, né? Boa tarde a todos. Antônio Eoni, vou ser sempre presente nos melhores eventos, principalmente relacionados aos quadrinhos. Esse evento que é o primeiro encontro de cultura pop, realizado aqui na biblioteca da Derbal Jurema. E o convite que foi feito já pela bibliotecária Luísa, né? Hoje a gente vai estender um pouquinho mais, amanhã o dia todo, né, Antônio Eoni? Domingo também, a partir das 8 da manhã, vem pra cá. E quadrinhos, você encontra aqui com a gente, Mangás, a partir de 1 real, preço máximo 10 reais. Vem pra cá, tem oficinas também aqui com o pessoal, alguns artistas clássicos, como o Dinho. Temos o Betinho também, que é um grande desenhista. Enfim, as oficinas aqui. Vem pra cá, que você não massa, pessoal. Pois é, e você já conheceu o Betinho, você já conheceu o Dinho, vai conhecer esses dois aqui, ainda vão gravar com o Orbita Geek, ó. Pra você conhecer melhor. O Edson que tem medo de câmera, né? Edson, quando é que você vai dar o ar da sua graça lá no Orbita Geek? Em breve, em breve, meu amigo, em breve, em breve. Olha, e temos muita coisa pra falar com você, principalmente sobre essa reação do Hulk em Vingadores. E o pessoal tá cobrando isso do Orbita Geek, a gente tá querendo que um especialista como você esteja lá, se comprometa aqui ao vivo com o povo. Você marca o dia, a hora. Peraí, deixa eu virar aqui a câmera. Eita, peraí. Opa, esse é Betinho, já apareceu. Deixa eu virar aqui a câmera. Você está se comprometendo, vou marcar o dia, viu? Pode marcar, pode marcar. Vou comparecer e eu quero levar esse camarada aqui também, ó. Não, ele vai, mas um dia vai ter que ser só você, porque o foco vai ser só o Hulk. Depois vai ser só o Paulo, olha aí. A pessoa é tão fã do Hulk, que vocês vão ter que ver, cara, o tamanho da coleção e o tamanho do conhecimento dessa pessoa aqui. Muito obrigado. Agora eu vou falar aqui um pouquinho com o Paulo. Paulo, licença aqui, deixa eu lhe cortar um pouquinho. O Betinho, todo mundo já conhece demais. Já conhece demais. Já tá aí no Orbita Geek já faz tempo. Paulo, eu sei que você tem ódio de uma pergunta que eu vou fazer agora. Quem é mais forte, Goku ou Superman? É evidente que é o Superman, né? Quem é Goku perto do Superman? Né? Quem é Goku? Ou para um homem que realmente, assim, que vive num mundo feito de papel. E Goku? Eita, agora lá, só o Superman. É o Superman mesmo. Não é, não é só. Não tem outro, é sempre o Superman. Como disse nosso amigo Betinho, o Superman é um deus. Olha, olha aí. É a controvérsia, se tiver, manda aí pra gente, que depois a gente vai levar o Paulo lá no Orbita Geek. A gente vai discutir muito sobre isso. E quando vocês quiserem, podem mandar aí perguntas pra ele, né não? Já tá comprometido de ir no Orbita Geek, viu? Com certeza, estaremos lá. Pronto. E pra ressaltar mais, é o Thor, assim, o Thor é melhor. Assim, esse, pra mim, ele é o melhor, né? Agora, para a maioria dos quadrinistas e fãs, né? Né? Não é à toa que estamos aqui com o Paulo Thor, Edson Huck, Beto Logan. Logan é vinho, apesar de estar com a camisão de ferro, Capitão América. Cada um tem seu personagem. A trocada é o Edson Huck. Edson Huck. E toda essa galera vai passar pelo Orbita Geek, um por um, pra cada um falar um pouquinho. Mesmo que o Betinho já falou, eu vou dar só uma pequena oportunidade a ele de falar mais um pouquinho. Fala aí, qualquer coisa. Qualquer coisa. Pronto, já acabou. Não, mas manda um abraço aí, um beijo pra aquela pessoa que você é super fã. Aproveita, cara. Eu quero mandar um abraço especial pra Camila Cusclé. Que ela faz o Cusclé da Majestosa lá do Sociedade da Virtude. Ela é perfeita, magnífica. Aquela menina é demais. Show de bola. Olha aí, Camila. Lembra que eu falei pra tu que tu tem um fã internacional? É ele. E se bem que foi ele que me falou teu cor de nome, viu? Eu te conhecia pro Camila. Ele que me falou a verdade aqui. Cara, é sério. Mas a gente tava conversando no fã em off. E você me falou. E eu não sabia nem quem era quando eu fui olhar. Eu falando da menina que fazia o Cusclé da Sociedade da Virtude. Eu não sabia nem quem era. Eu passei pra ele dar informação. Ele foi ver. Era Camila. Camila. Minha grande amiga Camila. Muito. E eu tenho um negócio aqui pra mostrar. Eu quero até que você comente. O Dinho roubaram aqui a manopla de Thanos. Roubaram a manopla. Já chegou. Então, o Dinho tinha... O Dinho passou lá no Orbita Geek. Mostrou a manopla. Inclusive, botamos até uma foto sua. Manuzinha da manopla. Dando uma de Thanos. E ele disse que ia fazer o martelo. Não. O martelo machado. Como é que chama o martelo machado? Esse daí é o Rompe Tormentas. Que é o segundo martelo do Thor. E ele fez. É. Ele tá pronto aqui, ó. Caramba, velho. É. Não pode pegar não, né? Não pode não, porque ele... Papelão aí é VR. Ele é muito sensível. Mas eu vou pegar. Pode pegar. Eu vou pegar. Eu tenho certeza que eu vou pegar. E depois, né? Agora não. Porque por enquanto eu não vou mexer. Vou deixar que o próprio dono tire da parede. Pelo menos, senão é raso. É? É? Por que você vai tirar, mano? Não faz isso, não, rapaz. Vou terminar quebrando isso. Olha aí. Meu irmão. Mas eu, manuzinhando da live, eu não vou conseguir pegar. Eu quero manusear o machado, o martelo. Caramba, velho. Tá muito bem feito. Sério mesmo. Agora você já sabe quem fez. Deixa eu passar aqui pra mostrar que ele tá dando aula aqui. Galera, dá um tchau aí que vocês estão ao vivo na minha live. Ninguém conhece o Obta Geek? Tudo bem pela cara? Não. Não, tu não conhece, não? Palhaço. Ó, isso aqui eu vou levar pra mim. Eu já ganhei. Eu quero só que ele autografe. Esse aqui é meu. Essa cabeça do Spawn já é minha. Ele vai autografar e vai me dar de presente. Porque eu tô fazendo muita propaganda dele ultimamente. Autografado por você. Eu tô podendo, hein? Né? Tá podendo. Por enquanto eu tô te dando essa moral. Ó, tá fazendo o que aqui? Eu tô fazendo no alto. Fala no microfone. Na hora de não falar no microfone, eu tô... Na hora de falar no microfone, tu grita. Agora quando chega no pé do microfone, fica falando pra dentro. Fala aí. Vai, fala aí. Aula de Papercraft. E o que é um Papercraft? É uma montagem de papel que... Foi da guerra... Da segunda guerra mundial, porque os alemães lá na época não tinham... Só tinha papel. Só tinha papel. Aí queria brincar e não tinha brinquedo. Uma forma de brincar deles era essa aqui. Ui, que legal. É história, né? Eita, menino, tá inteligente e tudo. Você não te conhecia assim, não. Não, eu tenho que passar cola agora aqui, ó. E puxar. Aí o menino tá aprendendo aqui. Tá aprendendo muito? Ele é um péssimo professor. Que mentira, velho. Ele te pagou quanto pra tu falar isso? Não. Ah, sei como é que é. Mas, ó, diz aí. Quanto tempo tu levou pra fazer o Machado, pô? O Machado eu levei em duas semanas. Somente. 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 Então por que tu não foi uma cara nova pra tu? Essa tá feia. É a tu que é mais veganinha. Tô brincando, mas eu vou levar pra casa aqueles pau pra mim, velho. Quero nem saber. É sério mesmo. Eu vou levar os pau pra mim. Vamos ver depois pra lá. Não, não, não. Depois a gente briga por isso, né, em off? Que não pode mostrar muito isso, não. Eu vou tentar... A iluminação não tá muito boa, mas eu vou tentar mostrar a vocês o resto do que tá acontecendo por aqui. Aqui tem o cantinho de Betinho, ó. Quais artes dele. Betinho agora que tá com... Eita, cadê Betinho? Betinho, aqui tem mais... Mais... Aqui mangás expostos. Olha. Olha só, mangás expostos. Tem menininhas aqui, ó. Vocês tão fazendo o que aqui? Fala pra gente. Tão simpática, vai, fala. Tão simpática, fala. A gente tava vendo os mangás aqui. As outras fugiram. Tuas amigas fugiram e te deixaram sozinha. Foi. É porque assim, a gente tá ao vivo pro Orbitah Geek no Facebook, né, pra mostrar pra galera que tá em casa, que pode vir aqui em Timbaú e curtir cultura pop. Que tu gosta de mangá? Gosto. Mangá dos outros ou mangá o... Não, os mangás dos outros. Ah, tá. Qual personagem de mangá que tu mais gosta? Eu tô tão... Levar isso aqui pra casa, mas... Tá tentando levar, né? Mas o dinheiro não deixa ou é porque o dono não deixou? Não, o dono não deixou. Não pode comprar. Ah, não... Não, o dono não deixou.